Nem eu tô acreditando numa coisa dessa, mano Não é nem o último dia da temporada e eu já tô no nível 100 E olhem só, eu esperei a temporada toda pra chegar no nível 100 Pra resgatar todas as recompensas do passe ao mesmo tempo É, mano, eu não peguei nenhuma recompensa do passe Quer dizer, eu peguei algumas aqui Mas depois eu decidi, né, tipo Ir adquirindo todas as estrelas primeiro Pra liberar tudo ao mesmo tempo Por que eu fiz isso? Porque eu sou um completo retardo Peguei então todas as recompensas do passe ao mesmo tempo É, eu nunca tinha jogado com a Sunny Vou jogar então, mano, com todas as skins do passe Que eu não tinha jogado até agora Nossa, isso aqui é muito satisfatório Vamos combinar Olha só quantos itens chegam Vem na conta, vem Doutora Sloane, mano, bonitona a skin também Finalmente vou jogar com ela O Zig, né, realmente não dou muita bola Mas enfim, né, tem o Rick também E, manos, bora lá então pra algumas partidinhas Beleza, tamo luteado já Itens bons com escudinho Efeito da pimenta Só esperando a primeira vítima Acabei de ver uma lhama ali atrás da árvore, hein Mas eu não vou matar a coitadinha Deixar ela viva ali Tomara que ninguém veja É que eu tenho meus princípios, né Proteger os animais vem antes aí de pegar material Pegar lute, né Acabei pegando aqui bastante material Achei uma bazuca de slurp também Agora sim Ah, esse aí, esse aí coitado, né Tomou tiro de mim, tomou do... Sai tu, lobo Sai Sai Só um aviso Isso, sai Lobo, seu... Mano do céu Ah, mano, que isso? O cara tava escondido Meu Deus, eu matei esse cara Sai, lobo Meu Deus do céu Mano, esse lobo não sai Não Toda vez que eu ver um lobo agora, eu vou matar, mano Produção aos animais é meu E o Joey merece uma segunda partida Mano, tá todo mundo caindo na mesma casa, véi Que que é isso? Simplesmente todo mundo da cidade caiu em duas casas Nossa, o cara tava me esperando miradinho Eu fiquei com um de HP Como a vida é bela Matei, matei, matei isso, vem Matei mais gente aqui, mano Que que é isso, mano? Tem mais um cara aqui Que cidade é essa? Que cidade é essa? Agora é hora do coelhão assassino O que que esse Batman tá querendo? Eu já não gosto do Superman O que é que eu não gosto de também, cara? Eu já vou cair aqui no parque de novo Só de raiva Agora eu vou sair vivo daqui Promessa, hein Promessa do coelho Ó, minhas vítimas estão pousando aqui O cara vai dar tiro em mim O cara... Mano, não Não é possível Não, não Meu amigo Lá na frente tá rolando uma tretinha Mas aqui no meio tem um baú Peraí que... Opa, tem até uma Jules ali Tocando, mano Ó, que fofa Nossa, o cara tá... Ah, o cara tá de pimenta E o cara tá com 100 de... De escudo Carta de pimenta, Zedo Não tem como duelar com alguém de pimenta Pimenta não dá, mano E olha o nick do cara Netninai Que vai jogar no teu servidor aí O seu russo O coelhão pediu um segundo round aqui no parque agradável Lá vamos nós Qual que vai ser minha vítima primeiro? Hum, esse aí tem cara que vai morrer pra mim daqui a pouco, hein Nossa, mano O cara... Meu Deus O cara veio da onde? O cara me deu um pulo Mortal ninja Flamejante Eu tô com 14 de vida Eu tô correndo pra morte Que time médico Coisa maravilhosa Nossa, o cara deixou o escudinho aqui pra mim Muito obrigado Morreu, morreu Nossa, tinha uma escar dourada Uma escar dourada Essa aqui eu não perco Eu falei que era promessa Um jogo eu tinha que sair vivo do parque agradável, mano Não é possível Ah, e falando nisso Acabou de ter essa mudança, né Da Semana Selvagem Teve a mudança agora Então o Kikanti voltou Se não me engano Voltou também a fina portátil Opa Chegando aqui na treta Matei um Essa aqui eu não perco Chegou a vez do Zig Seria uma pena se eu morresse em dois segundos Os itens estão flutuando Que que é isso Que? Os itens sumiram Os itens do baú sumiram Parabéns Epic Games Eu estou sem saber onde é que eu estou O nome dele era Batata Literalmente Tem um cara atirando no Javali Se fosse lobo eu deixava Mas Javali não Javali não Cura Suprema Guacamole vem de brinde Matei Dois de HP Meu amigo Já falei que a vida é bela Restaurante do Peixoto Aqui vou eu Opa Foi matar a liama, né Seu safado Ah lá vem Opa Já caiu, hein Cadê o melhante Nossa Não pegou na cabecinha Como assim Nossa O cara foi genial O cara explodiu Mano O cara é bom de mira O cara é muito bom de mira Mano Que isso A pump do cara Tira muito dano O cara deu muito dano Com a pump dele A pump dele é maior que a minha O cara está com uma pump cinza Meu Deus Que jogo mentiroso Ali tem um cara de nave Eu estou pensando em Fazer uma play Nossa Pump lendária Meu amigo Eu vou fazer uma play Mano Eu vou cair aqui E tentar pegar o cara da nave Play em 300 Ki Atira Não está atirando Bugou Bugou Eu não posso atirar Eu não posso atirar agora Eu não posso atirar, mano Meu jogo bugou Eu tinha feito uma play 300 Ki Mano Mas a Epic Games Me odeia Não é possível Nossa O cara já fez uns dois cone Aê Tomou-lhe Tomou-lhe O cara só editou Mano Não entendi nada Mas matei Que isso Mano Que que foi isso Buguei Buguei no container Mano Está dando tudo Errado Riki Chegou sua vez Por favor Me traga felicidade Que que é isso Que que é isso Não é possível Essa aqui é a última partida Mano Não tem como Não está dando Está dando tudo errado Nesse vídeo aqui E eu vou pousar onde Isso mesmo Parque agradável Esse vídeo é baseado No parque agradável Olha só que legal Daqui a pouco eu vou morrer E eu até tive que tirar Meu blusão Porque não está dando Estou com raiva Mas Gabs grava mais gameplay A gente gostou Grava mais Uma vez por semana Pelo menos Opa 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 Mais um tiro Morreu Morreu Nice Me dá essa pump Ah o cara usou fenda Azarpei aqui pro lado Com a feina do cara Senão eu vou morrer muito cedo Ali naquele lugar Aquele lugar amaldiçoado O Rick dirigindo o carro Parece um coelhinho Mano Com as orelhas pra fora Olha isso Que bugado Opa Desgovernei Ai veio outro meliante Obviamente veio outro cara Ai Mano veio dois mirando em mim Não Enfim rapaziada Encerrando aqui o vídeo Mostrando o Rick dançandinho Pra vocês Olhem só que coisa maravilhosa E bom Estou gravando essa parte final Aqui em outro dia Porque eu já editei o vídeo E eu quero saber Se vocês gostaram Dessa edição um pouco mais Detalhada Com mais memes Ou se vocês preferem As edições mais simples Tá ligado Porque tipo assim O vídeo deu tudo errado A gameplay Tipo Deu tudo errado Eu nunca joguei tantas partidas Ruins e sequência Como foi nesse vídeo Juro pra vocês Eu acho que eu não matei Mais de três em uma partida Foi realmente terrível Então eu quis fazer Uma edição um pouco mais Engraçada Não sei se vocês curtiram Ou como eu disse Se vocês preferem A edição mais simples Deixem embaixo nos comentários Pra eu saber Qual tipo de vídeo gameplay Devo trazer Aí no futuro do canal Beleza Então é isso Se você gostou Deixa o likezão Porque me ajuda muito Então é isso Manos Valeu Falou E é nóis